O presidente Lula disse hoje que as equipes dos ministérios não estão completas porque ainda há bolsonaristas escondidos em seu governo. Ele participou do relançamento do programa Minha Casa Minha Vida em uma cerimônia na Bahia. Santo Amaro da Purificação no Recôncavo Baiano foi o palco da retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Durante o governo Jair Bolsonaro, o programa mudou de nome para Casa Verde Amarela. Na cidade, foram entregues as chaves de dois conjuntos habitacionais com mais de 600 apartamentos. Unidades do programa também foram entregues em outros oito municípios. Agora, metade do financiamento do programa está destinada para famílias com renda mensal de até R$ 2.600. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia, ao lado de ministros e do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Em seu discurso, ele prometeu retomar as obras paralisadas por todo o país e disse que ainda há bolsonaristas infiltrados em seu governo. Vocês têm que ter um pouquinho de paciência porque nós estamos apenas há 40 dias no governo. A gente ainda nem conseguiu montar as equipes que a gente tem que montar. Porque nós temos que tirar bolsonaristas que estão lá escondidos, as pecas. E a responsabilidade de tirar eles é do Ricosta. É o Ricosta que tem que assinar as medidas para tirar aquela gente que está infiltrada dentro do nosso governo. E aí Obrigado.